Eu sou Diego Urbaneja, sou professor de Multimeios aqui na Fábrica de Cultura Diadema. Eu estou aqui hoje para contar para vocês o segredo por trás dos desenhos animados. Eu estou falando da técnica de animação Stop Motion. Stop Motion, traduzindo para o nosso português, seria mais ou menos como um movimento parado. Quando a gente anima, a gente constrói uma sequência de imagens. E essas imagens, quando são reproduzidas em uma velocidade específica, elas enganam o nosso olho e o nosso cérebro, fazendo a gente acreditar que teve um movimento real ali. Mas esse movimento é só ilusório. O que acontece é um fenômeno chamado persistência retiniana. Nosso olho leva um tempo para ler as imagens. Se a gente troca de imagens rapidamente, uma atrás da outra, o nosso olho não é rápido o suficiente para perceber essa troca. E aí o nosso cérebro cria uma fusão entre essas imagens e a partir daí a gente passa a ter a ilusão do movimento. E no caso do Stop Motion, a gente vai construir esse movimento a partir de fotografias, que a gente vai chamar de quadros aqui. Beleza? Então a gente vai fotografar da pose inicial à pose final, pensando em registrar quadro a quadro cada instante desse movimento. Beleza? Só por curiosidade, com a cada um segundo de animação a gente tem doze imagens. Bora animar? Mas antes da gente começar, a gente precisa de um pouquinho de organização. Primeira coisa, a gente precisa ter uma ideia para essa história. O meu personagem principal vai ser uma pessoa, e essa pessoa vai construir um robô. Por quê? Porque ela precisa atravessar um rio e ela vai construir esse robô para ajudá-la a atravessar esse rio. Beleza? Uma história simples, dois personagens, apenas um cenário, mas eu acho que é o suficiente para a gente conseguir entender um pouquinho como que funcionam esses bastidores da animação. Beleza? Mas antes de eu começar a fotografar, eu preciso planejar um pouquinho as coisas. Então, eu preciso listar quais materiais eu vou utilizar para contar essa história. Eu vou usar um brinquedo, um boneco, eu vou usar massinha de modelar, caixa de fósforo, vou usar tampinha de garrafa, milho, isso para os personagens, né? E também tem que pensar no cenário. No caso, eu vou usar uma peça de Lego, como vai ser o nosso terreno, e eu vou também precisar de uma folha de cartolina para fazer o fundo. No caso, eu vou usar uma cartolina onde eu já pintei na cor azul, pensando no céu. Mas você pode usar, inclusive, um papel já colorido. É que, no caso aqui, eu quis usar os materiais que eu tinha ao meu alcance para poder fazer. Principalmente para mostrar para vocês que a gente pode fazer animação com qualquer material. Para a gente registrar esses quadros, a gente vai precisar de um celular com o aplicativo Stop Motion Studio instalado, que é esse ícone aqui. Para a gente começar o nosso projeto, a gente vai ter que clicar aqui em Novo Filme. Novo Filme. O cenário está pronto. Agora eu vou posicionar a minha câmera, o meu celular, para poder fazer essas fotos. Beleza? O ideal seria eu usar um tripé. Como eu não tenho tripé aqui, eu vou improvisar, que eu acho que é até mais interessante para vocês, porque não precisa ter um tripé para fazer esse tipo de animação. Dá para a gente usar a criatividade ao nosso favor. Eu fiz uma base aqui de massinha, coloquei dentro de um saquinho plástico para não sujar o meu celular. O que está na frente da câmera, eu visualizo aqui. Aqui é uma linha do tempo. Mas para eu começar a fotografar mesmo, eu tenho que entrar nessa opção aqui de fotografia, onde tem esse íconezinho da câmera. Então, entrei nele. Beleza. A partir desse momento, eu vou começar a fazer a nossa animação. O personagem está quase entrando, então não vou deixar ele em quadro antes. Eu vou começar fotografando o cenário limpo, só o cenário com as peças que estão aqui. Vamos lá. É nesse botão vermelho que eu faço foto. Fiz a primeira. Agora, para eu construir o movimento, vocês vão ver que eu vou ter que mexer bem de pouquinho em pouquinho o meu personagem. Fiz a primeira. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto